o pessoal engolmente eu falo pra vocês que se não tiver uma atenção grande aqui opa atenção grande aqui o que será do movimento aqui óbvio você vê uma coisa dessa né ao poeirão tem que ter muita atenção no grano transitar aqui viu tem certeza que esse caminhão pipa ele ia passar uma água aqui para maneirar mais mas ele tá indo é buscar água eu vou dizer para vocês a situação que é crítica questão sim de poeira mas o povo em obra não tem como ficar melhor um lado disso né tá em construção não podendo reclamar não tem só que agradecer deixa eu cortar essa curva aqui para ver de maneira mais que pra mim bom demais aqui já começou a molhar tá vendo a água não botava certo que pega desculpa com ela mas no nome de jesus logo logo teremos muita coisa bem feita aqui isso aí é questão para pouco tempo a gente vai ter tudo que precisamos aqui em nossa com a transmitação asfalto beleza com junto abraço